MÚSICA 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 Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K Quem fala com vocês é o Igor Galera, tamo aqui no Mortal Kombat X Pra fazer um mod aqui ó Só vendo aqui, essa daqui é a Capitã Marvel Olha aí, é uma skin da Kitana Da Capitã Marvel E galera, ficou bem legal, olha aqui ó Olha aí Capitã Marvel pra quem não sabe é É a origem dos poderes da Vampira Dos X-Men por exemplo Beleza? A Capitã Marvel Ela tem um, bom, outros poderes aqui Vocês vão ver aqui o que que acontece Quando a gente bota esse bagulho pra rolo aqui galera Vamos lá, vamos cair pra porrada Aqui ó, olha aí galera Olha a Capitã Marvel Em ação Ó Só nas piruletas Bom, acho que eu nunca joguei Nunca nem peguei a Kitana na minha vida Não tenho ideia do que ela faz Parece ser um bom personagem Como é que é? Hum, ah Esse aqui é um excelente golpe Caralho Muito bom esse aqui Eita Ah Delícia Ah Hum Hum Não, não Vai Hum Muito bom, simples E transante esse combo aí galera Olha aqui ó Capitã Marvel, rapaz Vamos ver a raio-x dela aqui Calma aí, vamos lá Hum Hum Que delícia Tudo no tema da Capitã Marvel mesmo Amarelinho, barra do raio Olha lá Bem maneiro Hum Hum, maneiro irmão, gostei Toma Toma Ai, viajei Não, quero pra esse lado aqui Pra esse lado aqui Vai Ah Errei Merda Toma 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 Hum Hum, não deu pra bater Toma Toma Pei Hum Que delícia O que é? É assim Ah Vem Ai, merda Vai Putz Cara, não fiz nada Vai Foda-se Ai, errei Bem, vamos ver o seguinte Olha só, eu botei o Iron Black e não foi a toa não Eu quero mostrar pra vocês uma outra coisa bem legal também Que tem nesse mod aqui, galera Olha só Cadê? Vamos botar ele aqui pra bater Não, médio não Bota aqui no Não Bota aqui no very harsh Eu quero que ele taque o raio-x Vai Caralho, os caras estão com uma embrasada aí Vai Dá o raio-x, capeta Ué, com um bagulho infinito é bom, né? Isso, pegou Olha só Olha que vem saindo a barala Carol Danvers Que é o nome real Da Capitã Marvel Maneiro, né? Bem galera, então é isso aí Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like, adiciona os favoritos, beleza? Não esqueçam de se inscrever De dar uma olhada aqui na descrição também, beleza? Sempre alguma coisa interessante lá pra vocês Falou Então é isso aí, galera Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido Valeu, até a próxima E tchau, tchau Ai, errei